Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo, comprei hoje a minha primeira skin aqui no Free Fire E agora vou mostrar pra vocês como é que fica essa skin aí em ação, beleza? Bom, tem muito platino aí preocupado com a pontuação, né? Perdendo ponto Galera, para com isso, vamos jogar ruchadão, ruchadão arranca ponto, é assim que fala Galera, bora jogar ruchadão, ruchadão que jeito? Ruchadão arranca ponto, é pra arrancar ponto Aqui a nossa, nós temos uma missão, é matar o... Tinha um cara lá no Hall da Famer, ele era o primeiro, ele tava com o negócio do elefante, lá na skin do elefante, rosa Aí a nossa missão aqui é matar ele, matou ele na missão cumprida Ah, ele levou um capa! Será que eu vou matar meu primeiro? Ixi, caiu Vou matar o primeiro cara no muro, que era... Ai meu Deus, o cara tá com a arma, agora eu tô vindo, velho Ai, socorro! Não vou correr não, piscina, né? Ruchadão arranca ponto, não vale morrer, hein? Toma, toma, derrubbei o primeiro! Caralho, nunca tinha derrubado ninguém Vem cá, Ford! Mentira que eu matei os dois Caralho, velho! Nunca tinha matado ninguém na porrada, velho Olha, fiquei com 16 de HP, 15, né? Agora vamos lá, ruchadão arranca ponto, bora, bora! Platina, para pra esse amor do céu! Ah, Platina! Morreu no ar! Toma seu, bosta, vamos eliminar logo Toma, já era finalizar, não é eliminar não É os dois, né? É os dois Agora vamos testar ela solo versus duo Ó, ó o mestrezinho de bosta, ó! Já caiu, ó! Veio ruchar, morreu! Ai, calma, moço! Calma, Platina, calma! Parece que é outro mestre, leva ele ruchando! Olha, que bosta, olha! Os amiguinhos estão lá do outro lado, lá, estão vindo, estão vindo Eu falei, pode vir que é dois mestres, o cara sabe jogar Ih, não sabe jogar, não, hein? Olha, olha onde foi que eu ia jogar a granada Você é boot, é? Ele foi carregado, certeza! Ah, o mestrezinho vai carregar, ó! Olha, vem ruchando, ó! Quer ruchar? Então vamos ruchar, então! Vem cá, seu mestre de bosta, vem cá! Mestre, olha! Vai morrer, vai morrer no ar, ó! Caiu a internet, né? Voltou, voltou o caralho, caiu a internet Ai! Ai, internet de bosta! Ai, ai, mestrezinho de bosta, olha! Não, Platinum! Não, não, não! O que que é isso? Só pegou o mestre pelo dobro de ponta Agora, solo versus do, vamos lá, vamos lá, galera! Solo versus do, hein? Ih, ruchadão pesadão! Solo versus do, vamos lá! Quem vai vencer? Toma! Não, vem ruchar, vem, seu bosta! Vem ruchar! Vem! Toma, já caiu a primeira bosta, vem! Toma! Agora a gente tá ajudando o que tá no chão, socorro! Vou morrer ou nada! Toma, já era! Caiu igual bosta! Vamos lá, ruchadão! Arrancar a porta! Solo versus do! Toma, já tomou um papo! Sempre que já era! Tchau, obrigado! Volta pro lado, aqui! Meu amiginho dele! Ai, ai, ai! Galera, ó! Pedi pra vocês se inscreve no canal, beleza? Compartilhe o vídeo com seus amigos, pede pra se inscrever... Ai, cai bosta, velho! Ih, caiu igual merda! Caiu na mina! Ai, vou morrer! Ai, morri! Caiu igual bosta! Se inscreve no canal, galera! É isso aí, hein! Tchau! Obrigado.